Tenho sono. Eu estou muito empolgado porque eu consegui ter parceria com a Cooler Master E é uma coisa inacreditável pelo menos para mim porque eu nunca consegui ter parceria com algo tão grande como isso É muito fixe o facto de eles realmente terem aceito, me aceito na equipa deles porque eu agora faço parte da equipa Eles eram mesmo as boas-vindas à equipa e eu fiquei what? Eu sou de equipa meu? Fiquei bem contente e fui a correr logo a dizer ao meu pai Olha pai pai, a Cooler Master e eu agora abrimos uma parceria e parece que está muito bacana Quem me tem atendido que é uma rapariga tem sido muito excelente comigo Rápido a responder por isso muito obrigado E bem o que é que eu vos vou trazer neste unboxing Que foram os produtos que a Cooler Master me enviou Foi uma fonte de alimentação, um Cooler e uns Earphones Os Earphones não são, não é isto, isto são Headphones Hum? Isto são Headphones Headphones E Earphones são aquelas coisas que se metem assim Isso são Earphones Uma fonte de alimentação, para quem não sabe o que é uma fonte de alimentação Basicamente uma fonte que tem dentes e boca E tu tens que alimentar para o teu computador ir funcionando Por isso é fonte de alimentação Tu tens que lhe dar comida literalmente Isto não está a ter piada nenhuma Não, a fonte de alimentação é o que dá potência ao vosso computador basicamente E o Cooler que é o que arrefece o vosso processador, a vossa motherboard e a vossa placa gráfica Eu estou a apontar para aqui, é aqui que está o meu computador Aqui é que está o meu computador, por isso é que eu estou a apontar para ali Mas bem pessoal, vamos passar agora para isso E até já Bom pessoal, só para começar temos aqui estes escutadores Que são os Pitch Sam Storm Pitch Bitch Bitch Ah, porque se vocês, está aqui o P, não é? E vocês fazem, ok E Vamos aqui então começar com o Desenbox Que é? Desenbox? Não era bem isso que eu queria dizer Está aqui, vamos tirar então A caixa com os Headphones E Aqui temos nós, os nossos seus escutadores Bem, estes seus escutadores trazem mais do que algum de vocês vai pensar Do que algum de vocês pensa Temos aqui um cartãozinho aqui Swag Falta dizer Cooler Master Swag Porque isto demanda ganda paleta, boi Depois temos aqui Ok, já está a sair tudo That's what she said Temos aqui uma caixa Uma caixa não, uma espécie de bolsa Para metermos os fones Ou para vocês praticarem outro acto Qualquer Ah, o quê? Não Portanto Isto aqui, pelo que eu estou a ver, é elástico Ou seja, estas coisas aqui O que é que isto parece, meu? O que é que isto parece? Ok Mas isto aqui é elástico Por isso, vocês estão seguros ao meter as vossas cenas Podem meter aqui preservativos Ok Depois temos aqui Adaptadores, se não me engano Aliás, não é adaptadores Porque estes fones Também trazem microfone Estes são uns earphones Que trazem microfone O que está aqui a ser, estas coisinhas pretas aqui São as coisas suplentes Isto aqui Espera aí, que eu vou-vos mostrar Isto aqui É a cena suplente Porque os fones têm aquelas coisas pretas Em vez daquelas minhas almofadadas Embora isto também seja confortável E aqui está o adaptador Caraca, isto parece que está vivo Este aqui É para os fones E este aqui É para o microfone Portanto, se nós quiséssemos ligar Estes lindos earphones Porque eu acho que estão muito lindos Estão muito fixos Teríamos que Vamos aqui tirá-los da caixa Ai, não Eles têm fita cola aqui E o microfone está aqui Isto aqui é o microfone Deixem-me ver se vocês conseguem ver Este buraquinho aqui Não sei se... Ah, porque isto não foca Mas está aqui este buraquinho Aqui tem A cena para atender chamada Porque demanda swag também E depois aqui atrás Este pontinho é o microfone Se não me engano E é o microfone Ou seja, é interessante Como uns fones Uns earphones Tão pequenininhos como estes Conseguem ter tanta coisa Como é óbvio Eu não vos posso mostrar A qualidade Porque isso tem que ser vocês próprios A ouvirem Mas gostei São uns fones muito bacanos Para vocês verem melhor Como é que eles são Aqui assim De lado Assim Outra vez de lado De frente E... Ai... E por trás Por isso São fiches Gosto da... Do design deles Gosto... Vou só ver se eles são confortáveis Deixem-me só tirar os meus fones Que eu tenho aqui Em termos de conforto Tapa-vos um bocado O... O... O som De fora Parece que vocês estão Assim num sítio Com meio eco Mas sabe que o meu quarto Também faz eco Mas isto Priva-vos um bocadinho O som O que é bom O que é bom Para... Os jogadores profissionais Mas já Estes são os fones Muito fixe E agora Vamos passar Para... O... A fonte de alimentação Bem pessoal Temos aqui A fonte de alimentação Se vocês estão A notar Um cenário diferente Ou uma iluminação Diferente Ou algo assim É porque Eu não gravei tudo No mesmo dia Em que gravei Os earphones Porque não pude E agora estou a gravar isto No dia seguinte Portanto Vamos começar Com a fonte de alimentação A fonte de alimentação Traz Também Este saco E eu gostei imenso Do facto de trazer Também esta bolsa Para a fonte de alimentação E este saco Portanto Vamos começar Com a fonte de alimentação E eu depois explico O que é que este saco tem Temos aqui então Vamos tirar isto Vamos tirar o saco Ok E já está E podemos ver um design Da fonte de alimentação Simples Bonito A cor Pode combinar Com qualquer computador E Isto aqui traz Um autocolante Também Para quando vocês Quiserem tirar E por trás Não traz nada Uma curiosidade Que eu vi É Vocês estão a reparar nisto E para quem Já tem experiência Em montar computadores Ou em componentes De computadores Sabe que normalmente Já veem cabos Ligados À fonte de alimentação Aqui atrás Para ligar À motherboard À placa gráfica Isto é uma fonte de alimentação De 700 watts E Não traz cabos Como vocês já puderam reparar Portanto Porquê que não traz cabos A Cooler Master Teve uma brilhante ideia De Meter os cabos Em separado Ou seja Nesta bolsa Nós podemos encontrar Os cabos Todos Precisos Para ligar Aos componentes De computador Há computadores Que não precisam De certos cabos E só iam estar lá A ocupar espaço E A impedir A passagem de ar No computador Portanto A Cooler Master Vamos ter aqui Um bando de cabos Aqui Que eu tenho Na minha mão Um bando de cabos Está aqui Muitos cabos Isto aqui é para ligar À motherboard Mas pronto Temos aqui estes cabos todos E estes cabos aqui É para nós Deixemos só Coisar isto aqui Para nós ligarmos Aqui Os necessários apenas Ou seja Os que nós queremos Ligar ao computador Ou seja Não termos a obrigação De os meter lá E andar a escondê-los E a coisar Para o ar passar melhor Não Metemos os cabos Que queremos E necessários Para o nosso computador E está a andar Quanto a esta fonte de alimentação O que eu tenho a dizer É que 700 watts É uma fonte muito poderosa E porquê? Para o pessoal Que tem bestas de computadores Ou que quer fazer Uma besta de computador Esta fonte de alimentação É uma das melhores Porque para já É da Cooler Master E a Cooler Master É uma marca Muito boa Uma marca mesmo Muito boa Com produtos Excelentes Baratos E tudo o que eles fazem É de qualidade Isto não é graça Atenção Porque eu tenho experiência Em produtos da Cooler Master E 700 watts É para aqueles computadores Muito bons Ou seja Neste momento O que eu tenho no meu computador É uma fonte de alimentação De 600 600 E esta aqui é de 700 A diferença Não é muita Mas entre uma De 400 E esta Está aqui Dá-lhe um rape E arrasa com ela E vocês nunca mais a veem Porque ela é Estão a perceber Portanto Isto aqui É para correr É silenciosa Ela é silenciosa Não faz barulho Quando está a rolar a ventoinha O que é muito bom A maior parte dos computadores Costuma ter esse problema E é irritante O meu faz isso Mas é porque A ventoinha do meu cooler É a água E não é suposto Fazer assim tanto barulho Mas com este calor Como está muito calor Ela aquece muito E eu tenho que estar Sempre a limpá-lo Mas é fora do tópico Muito boa Aconselho A quem está a criar Uma máquina nova É sem dúvida Muito poderosa Dá É para o vosso computador Não ir abaixo Completamente Vocês podem puxar Pelos jogos ao máximo Desde que tenham Motherboard E processador E pela gráfica Para isso Mas podem puxar À vontade Que isto vai aguentar Porque é 700 watts E é excelente É silenciosa E quanto À fonte de alimentação É isto que eu tenho a dizer Passando agora Para o cooler Temos Aqui Deixem-me só tirá-lo Este 90 já nota Como veio a A fonte de alimentação Mas também não precisa É um Hyper T4 Este cooler Um Hyper T4 É grosso É grosso Não movimentos perversas É grosso É a única desvantagem Que eu vejo nele É o facto dele ser muito grande Para um cooler Eu acho que é muito grande E para caber no meu computador Ele não cabia E porquê? Porque O meu computador Aliás A minha caixa É Se já não me lembro Da definição Da caixa Mas Não é das maiores Mas teria que ser larga Porque Eu tenho uma Uma placa gráfica dupla Tenho duas Ou seja Tenho duas placas gráficas E não ia caber no meu Mas Talvez possa caber no vosso E é barato Este cooler é barato É muito bom É silencioso Não faz barulho É um 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 cooler Muito bom Para quem Para quem está à procura De algo Barato E bom E de qualidade É É É dos melhores E bem pessoal Acabei o unboxing Eu sei que talvez Não tenha sido A coisa mais interessante Porque a minha webcam Apontada para a mesa E etc Não foi o melhor Mas eu tentei Tentei fazer isso Mais interessante Tentei dar cortes Tentei Fazer o vídeo Mais interessante Porque eu reconheço Que a qualidade Que eu meti Não é assim Lá grande coisa Eu gostava de ter Uma câmera Mais assim Mais tipo Apontada para mim Ia mostrando E etc Mas infelizmente Não tenho Espero que vocês Não se tenham importado Como eu já disse É uma grande honra Ter a parceria Com o Color Master E vocês devem estar a reparar Eu estou com uma camisola Diferente Fui mudar de camisola Aliás Fui tomar banho E tive que mudar de camisola E quero deixar Uma espécie de Pergunta Barra Petir a vossa opinião Que produtos Ou algo assim É que vocês querem ver No próximo unboxing Caso haja Vocês podem pedir Por teclados Fones Ratos Tapetes Fontes de alimentação Coolers Etc E depois eu falo Com o Color Master E vejo o que posso fazer Mas vocês Digam-me nos comentários O que é que querem Que eu faça O próximo unboxing Barra review Eu sei que não foi Assim grande coisa É a minha primeira vez Mas Foi o que eu consegui Arranjar Foi Basicamente O que eu consegui fazer E espero que não tenha sido Aborrecido para vocês Por isso Deixo-vos agora A vocês Para me deixarem A vossa opinião O que é que vocês Querem ver Para o próximo unboxing E é isso pessoal O meu nome é o Ant E vejo-vos na próxima Peace E vejo-vos na próxima E vejo-vos na próxima E vejo-vos na próxima E aí